E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e pessoal, ai meu Deus do céu, pessoal de casa, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Meu nome é Vindote, caso você não me conheça, seja mais um vídeo, mais um vídeo, eu não sei o que eu tô falando Mas olha só gente, vou falar pra vocês que hoje, hoje a gente vai lá na casa da gamatina, faz quanto tempo que a gente não vai na casa da gamatina gente Então hoje a gente vai na casa da gamatina fazer o que? Fazer um filme com pipoca, tá ligado? Então é isso aí, vamos lá que hoje nós vamos comer pipoca na casa nova da gamatina, porque ela reformou a casa e tudo mais Ela falou que é pra ir lá pra dar uma nota, tá bom? Então eu vou levar vocês lá e vocês também vão dar uma nota junto comigo, certo? Fechou da crô? Então é isso, cantinho dos inscritos, não tem hoje e é o seguinte, eu peço pra vocês postarem o desenho que vocês fizerem no Instagram Que eu consigo ver mais rápido, beleza? Posta no Instagram e marca arrobaVindote11 que eu consigo ver o mais rápido possível E eu já coloco aqui no cantinho dos inscritos no dia que eu estiver gravando os vídeos, fechou? Então vamos lá na casa da gamatina Oi gamatina Você não baixa a porta não? Vai só pensar fazendo alguma coisa Não, a casa é minha e eu que mando aqui Mentira, tô brincando Ah, coitadinho Tô brincando, tô brincando Coitadinho, coitadinho, coitadinho Tô brincando Olha, aqui você viu minha nova casa? Ah, você quis reformar essa parede, você acha que isso é bonita, é? Qual? Essa aqui do cogumelo Ah, não tô sabendo de nada Nossa, vou ter que reformar ela de novo Ah, mas você é muito forgadinha, né? Eu reformei tua casa inteirinha e você vem falar pra mim que só porque eu não reformei uma parede Mas agora ficou muito feio assim desse jeito, olha, vou ter que reformar tudo aqui, tá vendo? Vou ter que colocar tudo de novo É, ainda bem que foi eu que reformei, porque se fosse ser a casa estaria bem mais feio, olha aqui, você deixa todos os blocos errados, olha lá Aonde? Atrás da cama, aqui, ó Ah, é verdade É, você tem razão, pronto, agora sim Aqui no computador, ó É Ai, vou ter que arrumar aqui, aqui, aqui Gamatina é bem ruimzinha, né gente, pra mudar de cor assim os blocos e tudo mais, mas beleza Ah, eu tenho preguiça É, você é uma bicha preguiça, né Olha, olha só Me fala aqui, me apresenta a sua casa, aqui os cômodos da sua casa Olha, aqui eu não sei ainda o que eu vou fazer, ainda é um ponto e vírgula e aqui também não sei o que eu vou fazer Ué, você fez cômodo, mas não tem o que fazer Por que você não me dá uma ideia? Uma ideia? É, me fala aí, o que você acha que eu tenho que fazer aqui? Ó, eu acho que aqui você pode fazer um super mega escritório Hum, boa ideia Aqui você pode fazer um super mega quarto Hum Imagina que legal, um quarto com escritório do lado Fica bem maneiro Mas eu já tenho um quarto lá embaixo, eu já tenho Ah, e lá você troca, você faz um de visita, sei lá Ah, é verdade Aqui, esse aqui você pode fazer um de visita Esse aqui é o de visita E esse aqui de fora, olha só E esse aqui você pode fazer um Uma biblioteca Verdade, Vidote, caraca, eu amo livros E aí eu posso fazer uma super biblioteca Que aí vai ficar super legal Você ama o quê? Livros Ah, é verdade Tem que falar pro pessoal de casa ler bastante livro É, pessoal, não faz igual ao Vidote não Que ele não lê nenhum livro Mentirosa, fica me defamando aqui Tá bom, eu vou falar o livro Que você leu Ah Do Sítio do Pica-Pala-Maré É verdade, gente O Sítio do Pica-Pala-Maré é muito legal Eu acho que eu tenho aquele livro até hoje Nossa, ele era grande, hein, véi Eu acho que eu levei a vida inteira pra ler ele Sério Eu tô lendo até hoje Eu tô lendo até hoje O Sítio do Pica-Pala-Maré Mas é bem legal, gente Era grande O livro mais legal que eu li Foi um de mistérios E aí a gente Era tipo Você tinha várias pistas dentro do livro Ah, eu tinha Mas sabe por que eu não lia? Porque eu não ganhava livro O único livro que eu ganhei que foi esse do Sítio do Pica-Pala-Maré Eu li Ué, mas você não precisa ganhar livro pra poder ler Você pode ler os da biblioteca da escola É, mas a biblioteca da escola Era sempre uma graça, assim, sabe? Não, não vem dar desculpa, não Bom, pessoal Mas eu pegava sempre E eu li algumas partes Na minha escola eu sempre lia livros Ah, mas você tá falando que eu não li Mas sabe o que eu já fui? Ah Eu já fui o primeiro Na tabela da centopeia de leitura da minha sala Que isso? É, era tipo assim Era muito legal Tipo assim Tinha um quadro na sala, assim Foi minha professora de português que inventou isso, sabia? Ah Ela colocou um quadro, assim, na sala Aí tinha o nome de todo mundo, assim Tipo uma planilha, sabe? Tinha o nome de todo mundo da sala Aí cada livro que você lia E fazia um resumo sobre o livro Você ganhava um corpinho da centopeia Aí você colocava assim Aí no fim do ano eu descobria quem que era o que mais leu, entendeu? Porque a centopeia tava maior E eu fui o primeiro Ah, então tá bom Então, assim eu gosto É, sério Mas eu ouvi bota que você pegava o livro Pegava o resumo atrás, copiava e entregava Não, não podia Porque ela lia, né? Ah, então tá bom Não podia ser pegado da internet Você tinha que ler pelo menos uma parte do livro E fazer um resumo Naquela época tinha internet? Claro que tinha Fih, eu não sou velho, né? Ó, e é o seguinte Aí sabe o que a gente fazia? É... Chegava nos últimos dias de aula, assim Que o pessoal já começava a entrar de férias e tudo mais Só ficava nós que queríamos o livro Por quê? Por quê? Por quê que nós queríamos? Porque tinha um prêmio, né? Tinha um prêmio, né? O que que tinha um prêmio? Claro que tinha um prêmio Não sei, que eu não ganhei até hoje O que eu ganhei Você não foi o primeiro? Eu fui o primeiro Mas eu acho que a professora esqueceu do meu prêmio Ai, gente Eu acho que isso é uma mentira Não Mas sabe por quê? Eu acho que ela me enganou Porque ela falou tanto do prêmio Aí eu fiquei, tipo Uma semana depois Que já tinha acabado todas as provas Só pra entregar um monte de livro Aí todo dia eu entregava Três, quatro, cinco resumos de livro Só pra eu ficar em primeiro E aí Ela não me deu nada Ah, coitadinho Foi... Fui tapeado Fui tapeado Mas é isso aí, ó Eu tenho que ir na minha casa Por causa que eu tô com algumas coisas lá Beleza? Eu vim aqui Pra gente comer uma pipoca e tudo mais Pro pessoal ver sua casa Só que a gente ficou distraído pra piano É Pro pessoal ver sua casa nova e tudo mais Ó, faz o seguinte Vai lá na sua casa Depois você volta aqui Pra gente assistir o filme, tá? Eu vou preparar a pipoca Ah... Beleza, então Prepara a pipoca aí Mas é sério, pessoal de casa Vocês comentam aí Que nota vocês dão pra casa da Gamatina Beleza? Tem garagem Eu acho que merece 10 Tem garagem Tem tudo Eu acho que a cor combinou bastante Tá bem bonito Essa nova cor Os cômodos Principalmente os de cima aqui Eu gostei demais Porque tipo assim Ficou meio É... Tudo junto, sabe? Ficou bem legal aqui, ó Ficou bem bacana Eu gostei, gostei, gostei Eu dou uma nota 2 pra você 2 Ah, 2 Seu bocó Então tá, tchau Tchau, vidotinho Vamos lá Eu vou Eu vou Eu vou Agora eu vou Pra casa do seu Já eu vou Eu vou Deixa eu subir lá na minha sala Porque agora eu vou assistir um filme Aqui na minha casa, né? Tá ligado? Meu irmão chama, doido Vamos lá Vamos assistir aqui O filmezinho Ai, tá dando até sono Tá dando até sono Ai, que sono Nossa, eu não poderia estar assistindo filme agora, gente Eu durmo no filme todinho Eu não assisto nada Ai, ai, ai Eu escutei barulho lá embaixo Oxi Calma Como? O que que eu caí aqui embaixo? Calma aí Que eu escutei Ai, a gente Ai, quem que é você? Ai, sai daqui, louca O que que é você? E aí, vidote Quem que é você, maluca? Uou, a cachorra ali de cima A dog A vizinha A dog mal, a dog belga Ah, dog belga Entendi Como que é teu nome, menina? Meu Deus, meu nome é Thaís Thaís, sai, Thaís Ô, Gamatina Eu vou amar pra você, vem cá Gamatina Que foi? Eu tô no banho Agora não Sai daqui A Thainá tá atrás de mim aqui Vem Vem Não faz de não, seu belga Vem Fica bravo com ela Thaís, sai de cima do meu namorado Você vai pagar Thaís Thaís Eu achei que você chamava Thaís Você sai de cima dele, sai Agora quer ver? Tá escorrendo, meu amor Por ele, vem cá Não Para Prende ela, Gamatina Toda vez que você beijar Tu vai ter que beijar o chão Vem aqui Gamatina, já sei Vamos prender ela na casa do KM Vem aqui, então Vem aqui, se você quer beijar o Vidote Eu deixo Vem cá Vem aqui, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, rápido Coloca uma porta de ferro aqui Gamatina Cadê? Enrola ela aí Aqui vai ser o lugar do nosso grande beijo, tá bom? Ah, moleque Vem, Vidote Vai, vai, se prepara, hein? O lugar sagrado, meu Deus Vai Um, dois, três e vai Ai, imagina a beijar a madeira É, beijar a madeira Ah, tá presa, pra fora Eu vou chamar meu amigo Pra vir dar uns beijinhos em você Não, faz isso não O Dog Belga que tem bapho Ele vai beijar você Bapho de cebola Bapho de cebola Tchau Vambora, Vidote Ainda bem que eu consegui te salvar Glória que você conseguiu vir aqui me salvar Se ela te beijasse Eu ia cortar tua boca assim com uma faca Olha lá, você viu Eu não tenho culpa nenhuma Então você pode colocar uma ser eletrônica na minha casa Eu vou colocar uma ser eletrônica em você Não, é, pode ser É, mas eu vou ser eletrocutado Ai, ai, Vidotinho Tá, beleza Agora eu vou ficar aqui que você prepara a pipoca Que eu não vou voltar pra minha casa agora Isso, vai, vai lá Vem aí que eu vou preparar a pipoca Vou preparar Cadê a porta da minha casa? Eu acho que ela quebrou também Ai, não acredito, tá louca Vou preparar a pipoca Vou sentar aqui enquanto eu espero a pipoca Mas é isso aí, gente Se vocês gostaram do vídeo Eu peço pra vocês Deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Manda o canal pra todos os seus amigos Pra junto a gente chegar na marca do 1 milhão de inscritos Beleza, pessoal? Manda pra geral aí, gente Pra gente chegar o mais rápido possível Nessa grande marca do canal Tá certo? Não se esqueça de postar no canal Dos membros da Trupe Tá no seu vídeo O canal do KM da Gamatina Então é isso Até o próximo vídeo Falou e tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma